Tom Benci e Boa, tem condições de subir para a Série B? Alguma das equipes está um pouquinho à frente? Tom Benci, eu acredito que tenha condição de pleitear uma vaga na Série B. Eu acho que ele avança, pelo menos se chegar até a semifinal, está classificado. O Boa, eu creio que vai brigar para se manter na Série C, porque é uma equipe que tem suas limitações e que não fez grandes investimentos. O Tom Benci, eu acho que ele tem esse jogo do próximo final de semana contra Volta Redonda como um jogo-chave, que se vencer, deixa ele no G4, e aí depois ele volta as suas atenções todas para a decisão do Campeonato Mineiro. Mas eu acredito que Tom Benci tenha condições de brigar por um acesso e o Boa, eu acho que vai lutar para continuar na Série C. Agora, o que fizeram com o uniforme do Criciúma aí, eles caracterizaram ele. Eu não consegui identificar o Criciúma nesse uniforme. É uma homenagem. Se a gente for precisar de pedanha, né? Era aquele azul petróleo com verde musgo que eu não consegui entender, viu? Segundo o Pedro Rocha, aqui no meu bar, é uma homenagem aos carvoeiros da cidade de Criciúma. Ah, antes, depois que sai de serviço, antes de tomar o banho, né? Agora, ô Lauro, o Tom Benci foi no Campeonato Mineiro, Tom Benci e Caldense foram aí as equipes do interior com o melhor futebol apresentado. A Caldense está na Série D. Você acha que pelo que ela apresentou no estadual, tem caixa para subir para a Série C? Ó, a Caldense, nos últimos anos, tem se mostrado aí um dos times mais fortes do interior. Mas é muito complicado a gente analisar o time do interior, porque eles não conseguem manter um padrão de time, porque está sempre mudando, né? Acaba o campeonato, todo mundo vai embora, tem que remontar o elenco. O Tom Benci talvez esteja, nesse momento, melhor, porque tem empresários por trás que garantem contratações suficientes para que o time continue mostrando bom futebol. Então, é difícil analisar o que vai ser da Caldense sem saber quem permanece, como é que vai ser o elenco, né? Quem fica, quem sai, é muito complicado. Mas, enfim, torço para que a Caldense consiga essa ascensão e que o Tom Benci também suba, né? E o Boa, que pelo menos permaneça. Não vejo o Boa com qualidade para conseguir essa ascensão. O Boa que é interessante, né? Ele teve uma ascensão um pouco até meteórica, quase subiu para a Série A. Depois ele se estagnou e está só regredindo. Eu acho que tem a ver também com essa questão de não conseguir manter elenco por muito tempo.